Olá, gente peregrina. Olá, gente bem embresina. Minuto Bíblico, Salmo 53, The Bible, An American Translation. Último verso do Salmo 53. Vamos ver como se comporta a já frustrante Bíblia de Chicago. Vamos lá. Oh, se o livramento de Israel viesse de Sião. Quando Deus restaura a fortuna do seu povo, Jacó se alegrará e Israel se regozijará. Quando Deus restaurar a fortuna, a sorte de seu povo, Jacó exultará e Israel regozijará. É um verso que só não direi que está corretamente traduzido por conta desta palavra livramento, deliverance. Primeiro, que no hebraico é plural. E segundo, que é yeshwot. Então, o sentido é salvação, mas no plural, salvações. O sentido do verso no hebraico deve ser reconstruído a partir dos versos anteriores. Até o verso 4, é o dia a dia da cidade. O rei e os seus homens oprimem a população, oprimem. Então, são opressões, 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 opressões. Violências, violências, violências. Injustiças, injustiças, injustiças. A cidade é cercada, o rei acha que vai morrer, não morre. E o verso 6, então, espelha o momento posterior ao cerco em que o salmista não sabe o que vai acontecer. Então, ele está especulando, acreditando, desacreditando. No hebraico, literalmente, quem dera que de Sião viessem as salvações de Israel. Essa expressão, ah, se o livramento de Israel viesse de Sião, não espelha isso. Espelha? Você que domine o inglês, espelha? Estar aí dizendo que se esperam que de Sião venha as salvações cotidianas sobre Israel? Ou, deliverance é um ato, livramento. Não se espera que Sião livre o povo de nada, porque o povo não está preso em canto nenhum. A ameaça que paira sobre o povo vem de Sião. Daí o verso seguinte, mudar a sorte. O povo está sofrendo na mão de Sião. Mudar a sorte do povo é, de Sião, pararem de vir às opressões e virem às salvações. Mas o tradutor não entende isso. Mas veja, porque ele tentou traduzir ao pé da letra, apesar desse erro grotesco de deliverance. Por isso que eu acho que as Bíblias todas se copiam, porque esse erro é de 1935. É triste. Eu me forço para conter os adjetivos e me comportar como um bom menino. Mas eu não tenho boas coisas para dizer para essas traduções e dessas traduções. E vejam bem, não estou julgando pessoas. Não se irritem comigo. Estou julgando o texto traduzido. Nem me importa quem traduziu. Nesse caso aqui, eu mencionei porque é uma Bíblia autoral. E achava que fosse uma boa Bíblia, por ser uma Bíblia de universidade. Mas não é. Mas estou ansioso para analisar os textos do MEC, que me parecem muito bem traduzidos. Nós veremos se são ou não. Mas nas outras Bíblias não me interessa quem traduziu. Não, não me interessa. Me interessa o texto. O que circula na mão das pessoas na igreja é o texto. É irrelevante saber quem traduziu. É relevante saber se o texto comunica adequadamente para as pessoas que não têm acesso ao texto hebraico. Não sabem ler hebraico e querem ler a Bíblia decentemente. Essas traduções não entregam um texto decente para as pessoas. Está mal traduzido. Está traduzido errado. Se é num curso de tradução, eles seriam reprovados. Todos os tradutores, todas essas traduções seriam reprovadas. Se é o teste final de um curso de tradução, todas as traduções estariam reprovadas. A não ser que o dono do curso fosse um dos tradutores. Aí seria aprovado com louvor. Mas julgue você. Olhe o texto. Olhe as traduções. E tire a sua própria conclusão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.